É isso mesmo meus amigos, a cantora e ex-participante do BBB 22, Linda Quebrada, está causando polêmica nas redes sociais após compartilhar um meme sobre Amanda Meireles, participante do BBB 23. A artista criticou o favoritismo da médica pelo público e gerou muitas críticas da torcida de Amanda. Linda Quebrada não poupou críticas ao favoritismo de Amanda Meireles no BBB 23. A cantora compartilhou um meme em suas redes sociais que ironizava a possibilidade da médica ganhar o programa mesmo sendo considerada uma planta por muitos espectadores. O post da artista gerou muita polêmica entre a torcida de Amanda, que passou a criticar Lynn nas redes sociais. Muitos fãs da participante do BBB 23 consideraram a atitude da ex-BBB 22 desrespeitosa e desmerecedora. Após a polêmica gerada pelo seu post, Linda Quebrada voltou às redes sociais para se justificar. A artista afirmou que tudo não passava de uma brincadeira e que não tinha a intenção de ofender ninguém. Ela ainda brincou dizendo que seu perfil tinha sido invadido por um hacker. O que vocês acham disso pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.